Estudantes e familiares se reúnem em frente a uma agência de turismo no bairro Cambuí, em Campinas. Eles reclamam do cancelamento de pacotes de viagem. A empresa fechou as portas na semana passada e a notícia pegou muitos clientes de surpresa. As homenagens aos antigos combatentes da Revolução Constitucionalista de 1932. E futebol com gol de Ricardinho, Ponte Preta vence o Palmeiras no Majestoso pelo Campeonato Brasileiro. Agora no Bande a Cidade. Boa noite. Estudantes e familiares se reuniram hoje de manhã em frente a uma agência de turismo no bairro Cambuí, em Campinas. Eles reclamaram do cancelamento de pacotes de viagens. A empresa fechou as portas na semana passada e a notícia pegou muitos clientes de surpresa. A viagem do filho do Vicente para Buenos Aires está comprada desde o ano passado. O economista pagou pelo passeio de 10 dias, que deveria começar hoje, 3.600 reais. Nós fizemos a confirmação no site da lanchilha, as passagens estavam reservadas, os hotéis estavam reservados, tanto em Buenos Aires como em Bariloche. Só que no sábado, por volta de 21 horas da noite, eles passaram o e-mail cancelando, sem nenhuma justificativa, sem nada. Pego de surpresa, o jovem de 17 anos ainda tenta assimilar as últimas notícias. A gente planejou essa viagem um ano todo e agora estaria para a gente descansar, que no final do ano a gente tem uma jornada de vestibular. Mas esse sonho acabou sem explicação nenhuma para a gente e a gente fica meio que sem palavras para falar, porque é muito triste. Igual ao Vicente, outros 74 jovens também foram prejudicados. Por causa disso, eles resolveram se reunir em frente à sede da agência, para que os donos resolvam a situação. Muitos pais também acompanharam. Junto com os alunos, outro grupo de viagem também esteve no local. São 90 meninas que embarcariam no próximo fim de semana para a Disney. A maioria delas já tinha pago todo o valor da viagem, que custou em média 10 mil reais para cada uma. A nossa mala já estava ali, já estava a gente colocando as coisas, estava todo mundo já sonhando com isso. Férias, vamos viajar. Com nariz de palhaço e cartazes, eles protestaram e esperam pelo menos conseguir de volta o dinheiro que foi pago. Agora a gente está na luta para tentar alguma coisa, para tentar ter o nosso dinheiro de volta e viajar algum outro dia. Na semana passada, a suspensão de viagens pegou milhares de clientes de surpresa. A agência pode ter aplicado golpe em mais de 6 mil passageiros, que haviam comprado pacotes para Cancun, Disney e Bariloche. Na última quinta-feira, cerca de 50 pessoas de Campinas, entre estudantes e familiares, registraram boletins de ocorrência contra a agência, por não cumprir os contratos. A polícia civil instaurou o inquérito e investiga o caso como estelionato e formação de quadrilha. Pela internet, a agência divulgou um comunicado. De acordo com a empresa, o reembolso dos valores pagos só será feito depois da reestruturação da operadora. E afirmou que suspendeu os atendimentos nas agências para proteger a integridade física dos funcionários. A nota diz ainda que o dinheiro recebido dos clientes foi transferido para fornecedores e que todos os clientes que estão fora do Brasil vão retornar nas datas previstas. Mas nenhum novo embarque vai acontecer. Duas pessoas foram presas hoje à tarde no Jardim Sant'Eudoxi, em Campinas, por tráfico de drogas. Pícero Eugênio de Lima, de 35 anos, e Mônica Paz de Lima, de 22, foram presos no Jardim Sant'Eudoxi, em Campinas. A polícia militar estava em patrulhamento quando flagrou os dois e outras pessoas traficando drogas. O local ali é conhecido, é local de ponto de venda de tráfico de entorpecente. Geralmente, quando faz o patrulhamento, os indivíduos evadem-se mesmo, o local é uma favela, e eles evadem-se e tem várias saídas. E geralmente, quando eles logram êxito, eles evadem-se, tem a linha do trem, cai para dentro de outros barracos. Com o casal, foram apreendidos 32 pinos de cocaína e duas porções de maconha. Eles devem responder por tráfico de drogas. Cícero já havia sido investigado pela polícia em 2004. A partir de amanhã, a tarifa do transporte público de Limeira vai ficar mais cara. O valor vai ser reajustado em 5,55%, passando para R$ 2,85. Os estudantes vão pagar R$ 1,42. E amanhã, a Receita Federal vai liberar as consultas ao segundo lote de restituições do Imposto de Renda 2011. De acordo com a Receita, este vai ser o maior lote da história, já que vai somar valores de anos anteriores, além do ano base 2011. Vão ser pagos mais de R$ 2,6 bilhões para R$ 2,4 bilhões. Três homens fortemente armados invadiram uma fábrica de produtos de higiene e limpeza no Distrito Industrial de Vinhedo, neste domingo. De acordo com a polícia, o alvo era um caixa eletrônico que ficava dentro da empresa. Eles tentaram abrir o cofre com um maçarico, mas não conseguiram. Os bandidos levaram os celulares e rádios dos sete seguranças. Ninguém foi preso. Quatro pessoas ficam feridas depois de uma série de acidentes neste domingo na região central de Campinas. De acordo com a polícia militar, o motorista deste carro importado de 26 anos dirigia em alta velocidade e sem carteira de habilitação, quando bateu em um carro na rua Salles de Oliveira. Depois, ele atingiu um ônibus que entrava na Avenida João Jorge. O ônibus fazia a linha 121, que liga o Terminal Ouro Verde à região central. Doze pessoas estavam no coletivo. Todos passam bem e o motorista foi indiciado por desão corporal e direção perigosa. Os três dias da Festa Julina em Campinas reuniram mais de 52 mil pessoas na Praça Arautos da Paz. A programação contou com shows de vários artistas. Foram 20 barracas instaladas para o evento e 10 mini-tendas. 50 homens da Guarda Municipal e outros 30 contratados pela Prefeitura fizeram a segurança no local. No próximo bloco, as homenagens aos antigos combatentes da Revolução Constitucionalista de 1932. No próximo bloco, as homenagens aos antigos da Paz.